Música A Associação dos Juízes Federais está articulando uma paralisação para o dia 15 de março. A data é uma semana antes do julgamento da validade do auxílio moradia para juízes no Supremo Tribunal Federal. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Rafaela Santos Martins da Rosa e o advogado e ex-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, e você aí de casa pode participar da discussão com opiniões e questionamentos pelo WhatsApp 99588-2374, mas apenas mensagem de texto, isso na faixa das 6 da tarde, porque às 10 da noite a gente tem um horário alternativo, é a representação do Conexão RS. Bom, vamos começar perguntando, os magistrados federais do Rio Grande do Sul vão aderir a esse movimento? Eles podem entrar em greve? Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de primeiro saudar, enfim, agradecer o honroso convite que foi feito à Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, do qual eu sou uma das vice-presidentes e estão hoje aqui, represento a entidade. E saudar o meu colega hoje aqui, Sebastião Mello, e a todos os telespectadores que nos assistem, que vão prestigiar essa conversa e que terão a oportunidade, como acabou de mencionar o Bives, de manifestar os questionamentos, comentários, enfim. Enfim, agradeço e é uma honra para nós poder dialogar com a sociedade a respeito de um tema tão, hoje, espinhoso, que beira um clamor público de análise e entender as razões do porquê isso está acontecendo. Bom, primeiro, acredito que para o telespectador é importante situarmos o órgão que eu represento e quem eu falo, até porque a magistratura tem uma série de divisões, então é muito importante que se entenda em nome de quem eu falo e que, portanto, não falo em nome de todos os magistrados brasileiros. A nossa associação é dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. A Justiça Federal é dividida em regiões. Nós temos cinco regiões da Justiça Federal. A Justiça Federal gaúcha compõe a chamada quarta região. Os Juízes Federais gaúchos estão inseridos, portanto, na quarta região, que são Juízes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós estamos vinculados ao Tribunal Regional Federal da quarta região, que é o prédio ao lado onde eu jurisdiciono, que é a Justiça Federal de primeiro grau. Então, falo em nome de uma parcela dos colegas da Justiça Federal gaúcha, que podem estar atuando no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Não tenho autorização alguma dos colegas das demais justiças estadual, militar, do trabalho, para falar sobre a realidade deles. Sobre a pergunta, o tema auxílio-moradia e um indicativo nacional da paralisação, ele precisa ser contextualizado, totalmente contextualizado. Uma primeira informação muito importante para o telespectador, os Juízes Federais gaúchos, isso posso falar de forma muito tranquila e transparente, porque hoje são dados que estão no portal da transparência ou em qualquer site de consulta similar e que deve ser assim, deve haver transparência. Sem dúvida. Os Juízes Federais gaúchos, na sua totalidade, cumprem o teto constitucional, estabelecido pela Constituição Federal para o pagamento máximo, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje em R$ 33.763. Todos nós estamos recebendo Juízes Federais gaúchos abaixo deste teto. Isso incluindo o vencimento... Incluindo o auxílio-moradia, incluindo o subsídio, porque este é o nome técnico do nosso vencimento, e incluindo o nosso único outro auxílio que não moradia, que é o alimentação no valor de R$ 884. Então, este me parece um dado muito importante, porque nós estamos numa realidade, às vezes, inserida num contexto nacional que não nos representa na sua totalidade. Nós estamos cumprindo o teto. Sobre o auxílio, o que se deve dizer? Deve-se entender qual é a natureza jurídica desse benefício, aonde ele existe, qual é o fundamento dele, para se poder, sobre ele, falar a respeito. Qual é a natureza jurídica do auxílio-moradia? O auxílio-moradia, a ajuda de custo-moradia, ele está previsto na Lomã. O que é a Lomã? Sabe, Bives? Não. A Lomã é a lei orgânica da magistratura, é o nosso regime jurídico, é o regulamento que estabelece tudo a respeito da carreira do juiz. Quais são as suas vedações, quais são os seus direitos, tudo aquilo é como um contrato de trabalho. Sim. Eu, há 12 anos atrás, quando prestei o concurso, tomei o meu primeiro contato com a Lomã e ali estava escrito. E segue escrito até hoje, porque a Lomã está em vigor e é uma lei de iniciativa e aprovação do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, em vigor. Na Lomã está previsto tudo aquilo que eu tenho e teria que aceitar e aceito de bom grado, ao assumir um cargo desta responsabilidade, deste alto grau de complexidade, em que um dia você pode julgar uma dívida ou conceder um benefício, um benefício, um benefício, um benefício de um salário mínimo, e no dia seguinte você pode julgar uma execução fiscal de bilhões. Sim. O que está previsto ali, que é o nosso contrato, e é aquilo que todos aceitamos e tomamos conhecimento e dissemos, bom, eu quero isso para mim como profissão, eu aceito essas vedações. Sim. As vedações estão previstas e são várias. Conduta ilibada sempre, ética é correta e não é um dia, e não é um ano, é para toda a vida. Quem é você, juiz, para julgar a vida dos outros e a conduta dos outros, se você não pautar a sua conduta pelo correto, pelo adequado e em tudo? Está lá. Vedações das diversas ordens. Não podemos exercer o comércio, ser empresário, não podemos exercer síndico, não podemos... E faz sentido, você, profissional da magistratura, aceitou isto. Entre os direitos, está ali previsto o auxílio ou a ajuda de custo moradia. E qual é os termos da Lomano? E por que existe essa norma? Ela prevê, como um dever ao magistrado, residir na sua comarca, a Justiça Estadual chama de comarca, nós chamamos de subsessão. Você deve estar próximo, morar próximo do seu local, onde você vai julgar os seus processos. É um dever. Sim. Bíblia, você pode escolher, como profissional liberal, quero morar na praia e vir todo dia aqui para o estúdio gravar. Você tem esse direito? Olha, é quase isso, eu moro em uma outra cidade. É aqui do lado, é só um rio que separa, mas moro em outra cidade. Mas lhe é dado o direito de se deslocar. Ao juiz foi imposto um dever de estar próximo do seu jurisdicionado. E que me parece, faz todo sentido, porque nós temos um regime de plantão, nós temos que atender e realizar audiências de custódia, nós temos que estar próximo do jurisdicionado. Em contrapartida a este dever imposto pela nossa lei orgânica e que todos os magistrados, aí não só os federais, mas todos os juízes brasileiros, aceitaram quando disseram, ok, eu quero ir, esta é a minha vocação, esta será a minha profissão. Qual foi a contrapartida? O dever que foi imposto à União, ao Estado, ao tribunal respectivo daquele magistrado, forneça uma residência. Dê uma casa. Está ali, é o texto da Lomã. Deverá ser pago uma ajuda de custo para a moradia se não for fornecida residência oficial. Isto é um privilégio dos magistrados enquanto categoria profissional? Não, nós temos diversos outros exemplos em que categorias profissionais também a eles é concedida uma residência oficial para a moradia. Vamos ficar com um exemplo aqui dos nossos oficiais da Brigada Militar. Muitos têm. Os diplomatas residem nas suas embaixadas. Nós temos uma série de exemplos. E então, se não houver, e este é o texto, deverá ser pago porque houve uma omissão em fornecer a moradia. Muitos dizem, bom, mas aí por que é uma indenização? É uma indenização porque não lhe foi fornecida a moradia. Outras categorias, vamos lembrar aqui os políticos, por exemplo, o deputado federal tem auxílio de moradia. Enfim, a gente contextualizou, eu quero passar a palavra para o doutor Nelo, mas só para registrar a posição hoje da associação. Vocês vão entrar em greve? Eu vi na sua chamada até enquanto estávamos aguardando que, e desculpe, é preciso ter uma precisão técnica, conceitual da ideia. De que a nossa associação, assim como a Associação dos Juízes Federais, a Ajufe, sinalizou, pois formulou uma consulta aos seus associados, de que haveria um indicativo de paralisação caso fosse suspenso o benefício. Mil perdões. Não é isso o que está acontecendo. O que a Ajufe abriu consulta aos associados e o que ela postula. Vamos julgar essa ação e vamos julgar todos os benefícios de todas as carreiras e todos os magistrados brasileiros. O que se pediu e há, eu lhe diria, o descontentamento maior, com relação aos juízes federais, é que houve uma seleção do que vamos julgar. Nós não vamos julgar. Outras ações muito mais antigas tramitam no Supremo Tribunal Federal para regular outras parcelas da magistratura e não foram a julgar. Qual é a nossa, então, o indicativo é de que tudo deve ser contextualizado e levado a julgamento. Perfeito. Eu sei que a gente não vai poder contextualizar mais ainda ou de forma mais profunda, mas vamos agora passar a palavra, a opinião, para o doutor Mello. O argumento da magistratura para receber o auxílio moradia é de que não se trata de um privilégio, como a gente estava aqui conversando, mas sim de um direito previsto na lei. Como é que o senhor interpreta isso, doutor Mello? Bom, primeiro, muito obrigado. Seja bem-vindo. Estou aqui mais uma vez. Saudar-te, assistência, a doutora Rafaela. Dialogar não significa concordar, a gente pode dialogar discordando. Nós estamos falando de um país que quase a metade da sua população ganha até um salário mínimo. Nós estamos falando de um país que tem uma casa de 20 milhões de brasileiros que vive aí com R$ 3,00 por dia. Nós estamos falando de um país que tem muita, muita, muitas distorções. Mas eu sou militante da área do direito e quero dizer o seguinte, eu quero uma magistratura forte nesse país, quero um Ministério Público reforçado. Muito obrigada. Então, não espere de mim demagogia. Sim. Agora, eu quero dizer que nem tudo que é legal é moral. O auxílio moradia, sim, consta na lei de 79. Por que que de 79 até 2014 não era assim? Não era assim porque os magistrados, olha, eu só posso ter auxílio moradia para aqueles que requerem e necessitam. Agora, a pergunta que fica, doutor, é o seguinte, o sujeito que mora na comarca e que tem um ou dois ou três apartamentos, sinceramente, está errado isso, doutor. Não dá para falar isso de auxílio moradia. O doutor Bredas, que eu respeito muito, que é o juiz conceituado do Rio de Janeiro, ele tem apartamento do Rio de Janeiro e a sua esposa também é magistrada. E os dois requerem auxílio moradia, que vai quase R$ 10 mil. Mas, mais do que isso, eu quero que seja julgado, sim, doutor. Agora, eu tenho que dizer para a população que esta matéria, ela está sendo recebida pelos magistrados pelo liminar do Fux, cuja filha é juíza do Rio de Janeiro desde setembro de 2014. Então, está indo a julgamento agora depois de dois, três anos. Porque os magistrados estão recebendo isso através de uma liminar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem que ganhar bem, mas eu acho que tem que mexer. E aí, eu quero dizer assim, os procuradores também ganham, os estaduais e os federais. Os deputados federais ficam em Brasília dois, três dias e recebem auxílio moradia como se lá morasse o mês todo. Os ministros do Supremo também recebem, os ministros do Tribunal de Contas também recebem. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos olhar a floresta. O que está errado na minha avaliação é um país que tem distorções enormes. Eu acho que um teto de R$33 mil, olha, tia, quem ganha isso, está muito bem. Posso colaborar? Está muito bem. Está muito bem. E eu quero dizer que eu fui vereador e fui um cara que lutei para acabar com penduricalhos na Câmara de Vereadores e quem acompanhou a minha presidência, porque eu acho que o político tem que ganhar um salário, não tem que ter esses penduricalhos. E esses penduricalhos, inclusive o auxílio moradia, não tem desconto de imposto de renda. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho, doutor, eu respeito, aqui está falando alguém que foi conselheiro da UAB, alguém que é militante da advocacia e quem me conhece sabe que não sou um demagogo, mas eu sinceramente acho que essa matéria está muito mal enfrentada dentro desse contexto. Eu vou lhe interromper para lhe dar um número e eu já vou entrar na última questão. O senhor já puxou o assunto, eu já vou entrar, já que deu o gancho. Nesse contexto, um estudo divulgado pelo IBGE, em 2016, aponta que o salário mínimo médio no Brasil é de cerca de R$2.500. O teto do auxílio moradia é de R$4.377. O senhor trouxe isso para o contexto e expandiu para outras classes, incluindo a classe política. Vou trazer uma situação que aconteceu agora. Obviamente, vocês devem saber, a discussão sobre a validade ou não de benefícios pagos, a juiz pode trazer o debate, então, por exemplo, na classe política. A gente tem ali o vereador Filipe Camosato, aqui de Porto Alegre, que sugeriu reduzir em 50% a verba de gabinete na Câmara de Porto Alegre. Já o vereador Cláudio Janta, rebateu dizendo que os salários dos vereadores são baixos. Essa discussão, como o doutor Nel está propondo, deve se expandir não só para a área do judiciário, mas também para a classe política, como o Alexandre está falando. Perfeito. E é isto que é o nosso indicativo, do motivo maior da nossa, do nosso descontentamento enquanto juízes federais, é de que houve, ao se pautar para julgamento, a única, exclusivamente, a ação postulada pelos juízes federais para receber o auxílio que, como bem lembrou o Sebastião Mello, já era pago aos ministros do Supremo, já era pago aos conselheiros do CNJ, para que nos fosse também reconhecido a simetria, já que juízes também somos, esta ação sim irá a julgamento e queremos, aliás, nós somos os autores da ação, que contrassenso, quem propôs a ação não querer que ela seja levada a julgamento, nós queremos e que seja regulamentada agora. O que nos traz profunda insatisfação é que é só ela e não um conjunto de outras ações que poderiam, perdão, Sebastião, vou só finalizar, uniformizar, vamos uniformizar, o teto é teto? É teto para todos. Sim. E é ele que legitima a nossa função, ele que nos dá respaldo. Alguns juízes a gente mostrou vencimento, somando, entre outras coisas, chegavam a 100 mil reais. Tem, no Rio de Janeiro tem desembargador que é 150, 200, 180 é barbada, né? É. Quer dizer o seguinte, o que é que a lei da magistratura diz o seguinte, dentro de 79? Bom, se ele passou num concurso aqui para juízo, aqui no Rio Grande do Sul, mas vai ser lotado em Uruguaiana, ele, acho que está tudo correto, que ele vai para lá, ele vai para um hotel, ou se ele tem família, ok, está correto e isso já era resolvido pela lei. Quem dera fosse Uruguaiana. O que é que a associação fez lá? Dizendo o seguinte, não, nós queremos para todo mundo, independente disso. E foi aí que eu acho que houve a distorção e está havendo um desgaste político desnecessário para vocês. Totalmente desnecessário. Porque o que aconteceu? Muito obrigada. A distorção. O Fux, não, eu vou estender para todo mundo. Tu entendeu? Misturou alhos com bugalhos. Então, o cidadão, por exemplo, que mora numa comarca, que tem imóvel próprio, ele deve ter auxílio de moradia? Mas não. Claro que não. E eu quero dizer que tem alguns magistrados que façam-se justiça. Tem magistrados que não aceitaram isso, mesmo que ele tenha se deliberado para todos. Mas eu preciso dizer também, né, doutora, que a senhora está colocando na categoria, e não foi contestado. Eu não vi, mas saiu uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que 70% dos magistrados do Brasil, a média salarial é acima de 40 mil reais. Sebastião, lhe digo, e foi o meu primeiro tópico, quem eu represento e quem eu falo. Eu falo pelos juízes federais gaúchos. Nós estamos falando de 18 mil juízes no Brasil, 17, 16 mil juízes. E sobre eles não tem nenhuma relação direta de poder ou hierarquia, ou que possa falar representando a categoria. Mas eu volto a dizer o seguinte, eu acho que nós precisamos ter um país que dê oportunidade para todos e que eleve o salário para muita gente que não tem nada para viver. Então, eu quero carreiras de Estado, eu quero sim, mas eu não quero um país que as corporações tomem conta delas. Eu quero um país que tenha carreiras de Estado, que dê segurança jurídica, que é uma das razões, inclusive, de investimento num país, é segurança jurídica. Agora, eu não quero um país que castas, e aí, me desculpe, não é só o judiciário. Não vamos fazer, não vamos jogar pedra na ingenia. Mas eu quero dizer que hoje tem corporações poderosas no Brasil, e a política não está diferente disso, não é? Correto? Então, eu acho que tem que olhar auxílio moradia para todo mundo. Não é? 33 mil reais, eu acho um bom salário para o magistrado. Para pagar a sua moradia, sabe? Tranquilo. Dá para explicar o auxílio moradia, por exemplo, para o leigo que não conhece, onde ele é aplicado? Por exemplo, a gente está imaginando a moradia em si, mas envolve questões de segurança, por exemplo, no caso do juiz. Como é que a gente aplica e acaba discriminando isso? A Lomã estabeleceu uma regra, forneça a moradia oficial. Caso não forneça, haverá uma indenização, uma ajuda, pelo fato de não haver a residência oficial. Este é o valor. A Lomã, ela não fez nenhuma exigência de que houvesse a comprovação direta, por quê? Você vai pagar este valor recebido, vai ser pago em aluguéis? Você vai adquirir o seu imóvel próprio? Qual é a característica da carreira da magistratura? Qual é a característica do judiciário? Nós somos, durante muito tempo, itinerantes. Somos itinerantes. Pego o meu exemplo concreto. Assumi há 12 anos atrás, Foz do Iguaçu, vara criminal. Sou natural de Porto Alegre, sou gaúcha. Vou ficar lá, numa vara criminal? Eu nem preciso referir para vocês o grau de complexidade dos processos e das demandas, o desgaste que isso representa ao longo do tempo pessoal pela carga de trabalho. Então, vou adquirir um imóvel lá e residir naquela comarca e só trabalhar lá, distante dos meus familiares? Não. Não vou adquirir o imóvel. Eu vou passar pelas comarcas até que eu chegue na minha lotação em que eu me identifico com o local, ou que eu gosto da matéria que eu vou trabalhar, em que eu percebo que aqui sim me realizarei e aí tenho o direito a ir na movibilidade. E aí sim vou adquirir um imóvel, pois terá um caráter definitivo. Para que a maioria, a grande maioria, e nós temos esses dados porque representamos os nossos associados, utiliza a verba recebida, a título de auxílio moradia, para pagar o financiamento dos seus imóveis. É o meu caso, é o meu exemplo. Estou financiando o meu imóvel em 20 anos e eu pago um pouco mais do que o valor que eu recebo, a título de auxílio moradia, para pagar a prestação. Ele não cobre o meu IPTU anual, ele não cobre o condomínio, ele não cobre as despesas de água e de luz. Ele cobre o financiamento porque eu, magistrada Rafaela, depois de 12 anos, estou residindo na minha comarca de origem, de naturalidade e aí sim vou adquirir um imóvel. É em função da mobilidade da carreira e faz, perdão, Bives, faz todo o sentido. Outros benefícios poderiam estar ali e não estão, porque o legislador, é importante dizer, é uma lei aprovada. O legislador entendeu que não fazia sentido. Nós não temos hora extra. Deixa eu passar antes para o doutor Mello, eu quero lembrar que você pode participar e a gente está uma enxurrada de participações para mostrar como o tema é polêmico e interessa a sociedade. Guilherme, vamos colocar algumas na tela agora? 99588-2374. A Maria, de Porto Alegre, é o seguinte. A Lomã é muito anterior ao auxílio-moradia. Então, quando os juízes ingressaram na carreira, sabiam que não teria auxílio-moradia. Isso foi criado para engrossar os poupudos salários. Além disso, os servidores do judiciário também têm a obrigação de residir na comarca e não recebem esse benefício. É a participação da Maria. Bom, a doutora está se preparando aqui. Não, nós vamos... Antes de acrescentar aqui na nossa discussão, por exemplo, e aí não vamos generalizar, tá? Outras entidades... Esse é o problema. A generalização. Outras entidades. O argumento de muitos dirigentes ligados a entidades de classe dos juízes é de que há uma tentativa de desmoralizar o judiciário em função de prisão de políticos e etc. ou, por exemplo, durante a operação Lava Jato. Vocês concordam com esse argumento? Começo com o doutor Melo e até mesmo depois para a doutora Rafaela explicar se a associação vê assim, desta forma. Eu, sinceramente, não concordo. Eu acho que... Aí é uma luta política, classista, eu não vejo desta forma. E por que agora, Sebastião? Não, só um minutinho. Só um minutinho. Em 2014, esse assunto foi decidido pelo Aliminar e eu acho que ele já deveria ter sido enfrentado pelo Supremo há muito tempo. Não sei porquê. E só está sendo enfrentado agora porque houve toda uma movimentação das redes sociais e a ministra Carmen Lúcia, eu vou pautar essa matéria. Essa é a realidade. Eu vou pautar parte desta matéria. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu volto a dizer, eu acho que magistrado é uma carreira de Estado, procuradores, mas eu vivo num país que 92% de quem recebe salário nesse país recebe menos do que o auxílio moradia dessas categorias. Eu não posso deixar de dizer isso aqui. Isso é real, isso não é mentira. Eu vivo num país que tem 28 milhões de pessoas que vivem abaixo da miséria. Eu vivo num país que o setor privado não chega a R$ 33 mil em raríssimas categorias. Então, eu acho que um salário de R$ 33 mil é de bom tamanho. É isso que eu quero dizer? É de bom tamanho. Bom, então quer mudar o teto, então luta para mudar o teto. Agora, o que não dá é puxadinho. E não dá puxadinho para ministro do tribunal, para procurador, para ministério público e também para os juízes. Como é que o ministro do Supremo, que está em Brasília há 200 anos, será que o seu Gilmar Mendes e todos os outros não têm dois, três, quatro, cinco imóveis lá em Brasília e recebe auxílio moradia? Será que um deputado federal que fica dois dias em Brasília, porque vai na terça-feira e fica na sessão de quarta e quinta-feira e recebe auxílio cheio para moradia? Será que está correto isso? Na minha relação, não está correto isso. Tem que mudar. O Brasil, assim, as mudanças mais difíceis é aquela no nosso quintal. Todo mundo quer mudança, desde que não seja no quintal dele. Então, eu acho que nós precisamos de mudar. O Brasil de 2013, o Brasil que veio para a rua, o Brasil que tem uma eleição presidencial definidora de rumo, é um Brasil que quer aperfeiçoar a sua democracia e aqui está um democrata na sua essência. Eu acho que a democracia tem todos os defeitos do mundo, mas é o melhor regime, exceto os outros. Mas eu concordo. Então, eu quero dizer o seguinte, mas é hora de passar ali, porque eu vejo assim, e aqui está falando alguém que teve mandato, alguém que não é profissional da política, que fui eleito, deixei de ser eleito e voltei a advogar, então não estou aí penduricado em se ser, encargo e nada. Aí eu quero dizer o seguinte, é que é só um tiroteio em cima da classe política. Não, os privilégios do Brasil não estão só na classe política. Outro exemplo é esse fórum por prorrogação de função. Isso é uma maior indecência que tem, é uma maior indecência que tem, é fórum privilegiado nesse país. Quer dizer, eu tenho que ter prorrogativa no exercício da minha, do meu mandato. Agora não, eu bato no trânsito, acontece qualquer coisa, eu tenho fórum privilegiado. Isso vale, mas isso fórum privilegiado não é só para os políticos. Pois é. Também é para o judiciário, também é para os desembargadores, também é para os ministros. Vale a discussão. Então tem que mudar essas coisas todas no Brasil. Gente, eu estou com poucos minutos, a discussão é complexa e quero deixar os minutos finais para que a doutora Rafaela responda. Eu concordo com o Sebastião em dizer que nós precisamos estar atentos à realidade do Brasil. Eu também não moro em Brasília, não trabalho num tribunal superior. Eu sou o que os tribunais superiores chamam os juízes de piso, aqueles que estão fazendo as audiências, que estão comparecendo às suas unidades de atendimento e que estão de fronte, sim, com a realidade da miséria do povo brasileiro. Eu, como quase a metade dos juízes federais, trabalhamos em juizados previdenciários. Eu acabo de voltar da minha unidade de atendimento de Jaguarão, em que nós estamos atendendo pessoas que não têm renda alguma mínima, que têm condições indignas e nós estamos prestando o nosso serviço, a nossa atividade judicial de forma efetiva. O que acontece é, façam, cheguem vocês, telespectadores, as conclusões de vocês. Nós estamos a, vamos fechar quatro anos os juízes federais sem nenhum reajuste. Eu trouxe aqui para vocês o meu subsídio de 2015 e de 2018. Há quatro anos, os mesmos quatro anos que completa e que fez aniversário a Operação Lava Jato. É essa a questão final que eu quero deixar. A gente está com três minutos. Doutora, mas é a sua concepção. Foi um momento, foi, digamos assim, um oportunismo essa denúncia, agora é seletiva apenas... Não é uma denúncia... Desculpa, esse questionamento. Não, eu acho que ele está contextualizado num momento em que, sim, vamos passar a limpo e vamos passar a limpo e que se acabe com aquilo que é chamado e que nos ofende profundamente, o que seria um penduricário. O juiz federal gaúcho não tem penduricalho algum. O juiz federal gaúcho recebe o que está previsto na lei, o seu subsídio e cumpre o teto na sua integralidade. Vamos passar a limpo? Vamos. O movimento do dia 15 é para que todos, toda a magistratura seja... Não tenha caixa preta. Não queremos caixa preta. E nós, juízes federais gaúchos, não temos caixa preta alguma. É transparência total e recebimento conforme estabelece a Constituição, conforme estabelece a Lomano. Bom, eu quero deixar aqui primeiro o meu agradecimento. Doutor Melo, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Doutora Rafaela, também seja sempre bem-vindo. E que bom que a gente estabeleceu um diálogo. Nem todos vamos concordar, né? Temos cada um a nossa posição, temos que defendê-la, mas é importante o diálogo em alto nível como a gente teve aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma